Você tem algum problema de dicção? Gostaria de ter uma articulação mais precisa? Então fica aqui que eu vou passar dicas práticas, exercícios pra você, de fato, conseguir falar com mais clareza. Aproveita agora pra se inscrever no canal, ativar o sininho, que além de exercícios de dicção, a gente tem muito mais. Antes de qualquer coisa, eu vou aqui dizer a diferença entre dicção e articulação. Muitas pessoas confundem, falam, eu tenho problema de dicção, eu tenho problema de articulação. O que é articulação? O que é dicção? A articulação é a movimentação dos órgãos fonoarticulatórios. Que isso, Laila? Movimentação, a língua dos dentes, toda essa musculatura que envolve a boca. É como você movimenta o automotor. E dicção é o uso eficiente dessa habilidade. Tá ligado à pronúncia correta dos fonemas. Então quando alguém diz que tem um problema de dicção, é porque não está utilizando adequadamente esses órgãos. Às vezes fala assim, ó, é um problema de dicção comum. Fala assim, ceseio, ceseio. Ou fala assim, ou escapa pelos lá, fala assim, assim, sabe? Sigmatismo lateral ou ceseio lateral. Troca de letra. Às vezes a pessoa não consegue pronunciar o R vibrante. Rrr, rrr. Você consegue fazer? Rrr, rrr, rrr. Fala problema. Ou troca R por L. Ou ao invés de falar arara, fala alala. Esses são os problemas de dicção mais comuns. Em outros. E quando a pessoa não articula adequadamente, não mexe esses órgãos fonoarticulatórios, fala assim, com a boca fechada, tá vendo? Ou fala rápido demais e as pessoas não entendem o que ela fala. Aí é um problema de articulação. Por isso, primeiramente, isso tem que ser diferenciado. Dá pra gente trabalhar articulação, dá pra gente trabalhar dicção. Tudo é possível. O primeiro exercício que você pode fazer pra trabalhar sua dicção ou articulação, é leitura em voz alta, hiperarticulando as palavras. Pegue um texto, pode ser um texto qualquer, jornalístico, uma poesia, uma letra de uma música, qualquer texto, e leia em voz alta, exagerando bem. Assim mesmo, eu sei que parece ridículo. Certamente que sim. Não precisa fazer na frente de ninguém. Mas faça isso pra você trabalhar esses órgãos fonoarticulatórios. Pode exagerar bem. Agora, toma cuidado. Se você tem uma alteração temporomandibular, estala ou desloca a sua mandíbula, cuidado pra não abrir tanto a boca assim. Se você não tem, pode fazer esse exercício. Então, pegue um texto e vai lendo. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Através dela, nós demonstramos as emoções. Um minuto. Lendo assim exageradamente. Depois, leia um minuto sem exagerar. Você vai sentir essa musculatura toda trabalhada. O ideal é que os nossos dentes apareçam. Os dentes incisivos inferiores e superiores. Se você se vir num vídeo ou na frente do espelho falando e não tiver aparecendo os seus dentes, pode ser que você não esteja articulando adequadamente. Segundo exercício. Aumentando o grau de dificuldade. Você vai pegar um trava-língua na internet. É só colocar lá. Trava-língua. Que são as famosas frases com fonemas repetitivos. A planta do pé de Pedro é preta. Três pratos de trigo para três tigres tristes. E ao invés disso hiperarticular sua mente, você vai hiperarticular com o dedo na boca. Assim mesmo, ó. Morde. Cuidado pra não morder forte. Assim, a pontinha do dedo. Lindinho, assim, ó. A planta do pé de Pedro é preta. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Pega uma lista de trava-língua e vai lendo. Com esse obstáculo na boca. Você tá fazendo força contra o obstáculo. Isso vai fazer com que você trabalhe esses órgãos fonoarticulatórios. E terceiro e último exercício. É você se filmar e observar a clareza da sua comunicação. Se filme por um minuto. Descrevendo o seu dia somente. Depois se veja. Tá clara a sua comunicação? Você tá conseguindo movimentar os órgãos fonoarticulatórios? Seus dentes estão aparecendo? Você consegue falar com ritmo de fala adequado? Colocando as pausas? Tá muito hesitativo? Com vício de linguagem? Observe e trabalhe diariamente esses pontos pra você, de fato, trabalhar a sua fala. Eu tenho certeza que com essas dicas, sua dicção, articulação, a sua fala como um todo melhorará. E você? Tem uma articulação precisa? Fala com clareza? Tem algum problema de dicção? Comente aqui.